Juscelino, Juscelino abre bola pela esquerda para Elias, Elias puxa aqui no campo de defesa, já passa metade do campo, vai para o ataque, toca para Roberto Carlos e arde entrou, Roberto viu, enfiou, que bola de cabeça! A torcida está de branco e a base do grupo estrangeiro, Jardim, 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 Jardim! O nome do Roberto, Domingo do Campo fez o lançamento lá na grande era para Jardim, de cabeça na saída do goleiro, escolar para a rede, Jardim, camisa 21, é bola na rede! Lá vem de mão, Alessandro dominou, para Elias, então o zagueiro saiu, o zagueiro tirou, volta, repasse, salve! Lá vem de mão, é bola, 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 é Cortou o zagueiro, levou para a Arendt Se equilibrado, perdeu a bola, espirrou Sobrou para Paulinho, livre, livre, livre Rola para o fundo no gol Marca o segundo de mão aqui no estádio No Paquembu, Paulinho, camisa 15 É bola na rede Bola na rede Então falta para o Vitória, bola para a grandeira Subiu o tentor de cabeça pelo Malto Para o gol No Vitória, Kleber Pereira Kleber Pereira Lá na rede O Vitória marca o primeiro gol dele no jogo Aos 37 minutos do segundo tempo Encosta no placar Kleber Pereira, falta a batida para a grandeira Sobe bem, Kleber Pereira de cabeça No canto direito do goleiro Caio no César, mas não pega Gol do Vitória No momento que o time tinha 10 jogadores em campo Kleber Pereira vai lá e diminui Desconta e bota fogo no jogo No finalzinho aqui no estádio no Paquembu Kleber Pereira, camisa 18 É bola na rede Vitória Bola na rede